O senhor tocou num ponto agora que talvez seja o ponto alto da nossa live, que é a questão do álcool, que é o seguinte, tecnicamente, o que os Estados Unidos vão fazer em termos de transferência de tecnologia de submarinos nucleares para a Austrália, não é proliferação nuclear? Isso não pode ser acusado de uma proliferação nuclear de um país para o outro? Não é uma violação de acordo? Da mesma forma que o programa nuclear brasileiro, inclusive do submarino, é submetido à salvaguarda da agência internacional, o programa do álcool pelo lado da Austrália também será submetido a salvaguardas internacionais. Eu não vejo isso como um problema, é questão de se ajustar com os procedimentos a serem adotados. No caso australiano, a situação se complica um pouco mais, porque o combustível dos submarinos nucleares britânicos e americanos, por uma opção técnica, são combustíveis de alto enriquecimento de urânio, altamente enriquecido ao grau de arma. Então, é mais complexo do que no caso brasileiro, brasileiro e francês, em grande parte da Rússia também, que usam por opção de projeto combustível usando combustível urânio de baixo enriquecimento. Mas, na realidade, sendo muito sincero com o álcool, eu tenho uma opinião que eu acho que o tempo está acabando. Logo quando começou o álcool, foi feito um evento na Escola de Garnaval, e aí nós fizemos uma apresentação, e eu fico satisfeito de saber que aquilo que eu falei naquela época está mais ou menos acontecendo como eu imaginava. Na realidade, o grande problema dos Estados Unidos é o Mar do Sul da China, que é uma região conflitiva, uma região bastante conflitiva, onde a Índia vem sendo, a Índia, desculpe, a China, vem sendo bastante assertiva naquela região, construindo, aterrando a tos, colocando usina nuclear flutuante na região, isso em conflito com os países da outra margem, envolve a Filipinas, envolve o Vietnã, a Tailândia, são os países que margeiam, a Indonésia, países que margeiam o Mar do Sul da China. Ora, para você manter, negar o uso do mar na China, do Mar do Sul da China, você precisa manter um certo número de submarinos em patrulha naquela região, como efetivamente os Estados Unidos mantém. E agora, a base de apoio desses submarinos, hoje, disponível, seria a Guam ou Havaí, ou em Guam ou Havaí, a distância é muito grande do Mar do Sul da China. Então, para você manter em patrulha um certo número de submarinos naquela região, você tem que usar muitos submarinos para garantir o número mínimo lá em patrulha, devido à grande distância que existe entre essas bases americanas, é mais próxima do Mar do Sul da China. Por outro lado, a Austrália fica bem perto do Mar do Sul da China, e tem uma bela base lá, a base de Stirling, que seria o ideal que você, se fosse transformada numa base de apoio a submarinos nucleares, reduziria drasticamente a necessidade de unidades americanas para garantir o... para você garantir a patrulha naquela região. Então, eu acho que o principal objetivo do AUCUS é realmente, efetivamente, que os americanos possam montar uma infraestrutura mínima de suporte aos submarinos nucleares para que possam estar baseados lá em Stirling para partirem para a sua patrulha no Mar do Sul da China. De fato, isso vem acontecendo, inclusive foi deslocado por lá um dique seco para fazer manutenção de submarinos nucleares, nucleares e já foi feita a manutenção e um deles, se eu não me engano, o submarino de ataque Miami. Foi feita a docagem dele, quer dizer, a sua manutenção entre patrulha. E existe planejado uma série de instalações para equipar a base de Stirling do necessário à infraestrutura para suporte e manutenção de submarinos nucleares americanos. Eu acho que esse é o grande objetivo. O submarino para a Austrália vem depois, se der tempo. Esse é o grande objetivo, é usar a base de Stirling, que tem um efeito enorme na estratégia naval aplicada ao bar do Sul da China. O segundo passo seria... Esse é o primeiro passo. O segundo passo seria fazer um leasing, como os soviéticos, inicialmente, depois dos russos, fizeram para a Índia, de submarinos nucleares de ataque. Isso é o que está previsto, tem se falado bastante nisso aí, mas ainda não vi uma ação concreta nessa direção. Em terceiro lugar, para isso eu estou falando em terceiro passo, em questão de prazos. Um prazo muito mais longo, aí sim o submarino nuclear construído na Austrália. Que eu acho que seria uma coisa que se joga, se joga esse problema lá na frente daqui a década de 50, sei lá quanto, 40, 50. Eu acho que o objetivo principal é o primeiro e eu acho que a situação ainda vai mudar bastante e vai ficar no primeiro, talvez nem o segundo e muito menos o terceiro venha efetivamente acontecer. O importante é garantir o acesso às bases da costa ocidental da Austrália para que os submarinos possam chegar o mais rápido possível para um trânsito curto para as suas áreas de patrulha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.